Vou falar, vou falar Perdeu Perdeu Você perdeu Você tomou um curmão melhor que você Perdeu 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 Você conseguiu comigo? Você perdeu O lixo da um gradão Vai eu pau no cu Olha o lixo da um gradão Perdeu 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 Paralíptico é o grandão Fala assim, eu gosto de dar um grandão Fala assim, eu gosto de dar um grandão Fala assim, eu gosto de dar um grandão Aqui eu vou te mostrar um grandão Tem pessoas que tem que fazer aqui Tem que fazer aqui Vem pra trás ficar mais bonito Vai 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 Não é grandinho não Não é grandinho não Tá filmando o homem mano? Perdeu Vai de novo Vai de novo Se você for mais de um lugar... O que é que você quer? Você tá piadão, cara? Você é louco? Se você for mais de um cavavelha então? Só que bota na cabeça do meu que... Você tá com uma vontade comigo então? Você tá com uma vontade então? Vai, vai, vai! Eu vou pra o lado então, vai! Eu tô com uma paulada, eu não vou pra o lado, é! Aê, mano! Então, tá bonito. Vai para o outro. Vai para o outro. Aí, aí. Tem ela saindo de mim. Puxar não, é macaco não. Como que faz? Para o outro.